Música Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Cá estou eu na ETEC Pirituba e hoje a gente vai descobrir tudo o que tem nessa ETEC, quais são os cursos, quais ambiências a gente tem aqui. Então se você pensa em estudar na ETEC Pirituba, continua assistindo esse vídeo, já clica em gostei e vem comigo descobrir tudo sobre esse lugar incrível. Música Eu estou aqui com a Bia, com a Karina, com a Gi e com o Augusto pra gente fazer um mega tour pela ETEC, então eles vão mostrar tudo pra gente, tá? Então eu vou colocar o Insta de todo mundo aqui embaixo também, depois sigam essas pessoas aqui, porque eles são muito inteligentes, muito dedicados e são eles que vão ajudar demais o nosso vlog. Então bora lá! A Bia vai levar a gente pra um lugar muito interessante agora. Bia, pra onde a gente tá indo? A gente tá indo pra biblioteca. Então bora lá, qual é o caminho? Me mostrem. A gente segue aqui. Opa, já tô indo errada, né? Só vamos. Logo aqui na frente a gente já tem esses puffs e tudo mais que a gente pode ficar... Estamos aqui na biblioteca, falando baixo porque é uma biblioteca, não é mesmo. E o Augusto vai mostrar um pouquinho pra gente esse espaço. Então o que a gente tem por aqui na biblioteca? Me mostra. A gente tem aqui a área de estudos, que é onde a gente geralmente faz a nossa lição de casa. A gente também conversa em grupos pra saber discutir sobre assuntos do cotidiano. Também sobre algum estudo que a gente tem feito aqui na ITEC. E também ali a gente tem os contadores, né? Pra gente fazer os nossos trabalhos acadêmicos, fazer outras pesquisas além disso. E também os livros técnicos, né? Que são livros de todas as áreas que a gente tem de curso aqui na ITEC e tudo mais. Se você pensa em prestar grandes vestibulares e vai fazer o ensino médio aqui na ITEC Pirituba, trago boas notícias. No ano passado, muitos alunos daqui foram aprovados em grandes universidades, como por exemplo a FATEC, a USP, a UNIFESP, a UNICAMP, a UNESP e até mesmo universidades de fora do estado de São Paulo. Próxima parada agora... Refeitório. Beleza, vamos lá. O que tem no refeitório, né? A gente tem as nossas mesinhas, que é onde a gente senta pra comer. O marido às vezes gato conversando, ali é onde fica a nossa comida. Se você é do tipo de pessoa que ama levar a sua própria marmita, aqui na ITEC Pirituba você tem espaço tanto pra guardar quanto pra esquentar na hora do almoço. E caso tenha autorização dos seus responsáveis, você pode sim sair no horário do almoço. Estamos aqui no laboratório de eletroeletrônica pra gente falar um pouquinho mais sobre esse curso hoje. Esse laboratório aqui, ele serve pra que a gente possa fazer instalações elétricas, a gente aprende como funcionam os fundamentos da elétrica, e no curso a gente aprende elétrica, a gente aprende eletrônica, e a gente, principalmente, a gente aprende como a gente pode criar o nosso próprio negócio voltado pra área de eletrônica. Bom, esse projeto aqui, ele foi desenvolvido por alunos pra ensinar como funciona a instalação residencial de uma casa. A gente criou uma maquete, e através dela a gente consegue controlar todas as luzes e todas as tomadas da casa. E foi o pessoal de qual ano que fez esse projeto? O que fez esse projeto foi a primeira turma de letim de eletroeletrônica aqui da ITEC. Eles saíram ano passado, foram eles que fizeram. É aula prática que você quer, arroba, pois você vai ter. Aqui na ITEC Pirituba, os alunos dos cursos técnicos e também do Ensino Médio Integrado ao curso técnico realizam muitas atividades práticas dentro da área de estudos deles. Meninas, seguinte, quais foram os trabalhos, então, mais marcantes que vocês fizeram até agora no curso de eventos? Então, os eventos mais marcantes foram o casamento, com certeza. O nosso primeiro evento, que foi o Cine Vitória, que foi o Cine Vitória, que foi o Cine Vitória. E o segundo, acho que seria, que foi uma festa infantil que a gente fez. Que foi muito legal, tipo, foi o segundo evento. É, foi o nosso segundo evento. Teve também, a gente já auxiliou o terceiro, o antigo terceiro ano, o terceiro ano de 2017, a montar a Festa Junina. Esse ano é o nosso ano de montar a Festa Junina aqui na escola, que é um evento muito grande, que vem muita gente, bem trabalhoso, mas que a gente está bem ansiosa para organizar. E a gente também já organizou o evento África, também com o terceiro ano de 2017. E foi um evento que a gente trouxe a cultura africana para a nossa escola. A gente fez desfiles com roupas de cultura africana, com pessoas negras da cidade. E a gente falou bastante também já sobre religiões africanas, sobre danças e toda a cultura deles. Estamos aqui na tradicional parede de pedras da ETEC Pirituba. A gente vai falar um pouquinho sobre o curso de administração, o M-TEC de administração. E quem vai falar um pouco para a gente sobre esse curso é o Augusto. Então, o curso M-TEC ADM, ele é um curso totalmente novo na Centro Paula Sousa, que é um curso que mistura o curso técnico com a base nacional, que é o ensino médio. É um curso que apenas pega um horário, então fica um pouco mais puxado, assim a gente pode dizer. A gente estuda geralmente somente de tarde, a gente não é como o Etienne, que estuda de manhã e tarde. O nosso horário de entrada é 1h30, a gente sai às 6h50 da noite. E a gente aprende basicamente tudo que o curso de administração pode nos oferecer. E além de tudo o que a gente viu por aqui, na ETEC Pirituba também tem ensino médio regular, que tem bastante incentivo aos vestibulares. Então, caso você queira fazer o ensino médio regular, aqui tem o grupo de estudos acadêmicos, que é focado para quem quer prestar grandes vestibulares, por exemplo, o Enem, e também tem outros cursos, cursos de noite, de tarde, de manhã. Então, para saber sobre todos os cursos, acesse o site da ETEC Pirituba, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E se liga nas inscrições do próximo vestibulinho, para que quem sabe você também venha estudar aqui, tá? Então é isso, um grande beijo, deixa um like nesse vídeo, a gente se vê no próximo e tchau! ETEC Pirituba!